Com o avanço da vacinação contra a covid-19 e a flexibilização das medidas de prevenção à doença, muita gente pegou a estrada para aproveitar o feriado do dia de Nossa Senhora Aparecida. Mesmo com mais carros nas rodovias na comparação com o ano passado, a Polícia Rodoviária Federal destacou que houve redução do número de acidentes e mortes. Foram registrados 1.038 acidentes, uma queda de 14% em relação ao ano passado. Como aponta o diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal, de Jair Lomoura. Em comparação a 2020, nós tivemos uma redução de 14% nos acidentes, 21,7% dos acidentes graves, 15% dos feridos e 4,5% dos mortos. O que significa dizer que a operação, por mais que tenha havido um incremento no fluxo de veículos nesse período, em relação a 2020, a ação de fiscalização conseguiu surtir esse efeito positivo. Embora não há o que se comemorar ainda em virtude das 86 mortes. Mais de 11 mil policiais trabalharam nas estradas desde a última sexta-feira, com a fiscalização de mais de 190 mil veículos. Foram feitas 48 mil autuações, sendo mais de 5.700 por ultrapassagem em faixa contínua, que pode resultar em colisões frontais graves. Um dos focos da Polícia Rodoviária Federal foi verificar se os motoristas estavam dirigindo depois de beber. Foram aplicados quase 12 mil testes de alcoolemia, com 982 flagrantes e 97 presos. A cada 12 motoristas que passaram pelos testes, um foi flagrado dirigindo sob influência de álcool. O diretor executivo da PRF, inspetor Jean Coelho, destacou a importância de combater o hábito de dirigir, depois de beber, para redução de acidentes. É sabido de todos que alcoolemia é o principal fator contribuinte para acidentes graves. E isso é mérito do esforço dos policiais rodoviários federais pelo Brasil afora, que acreditam na estratégia do órgão em enfrentar duramente os motoristas alcoolizados. Os inspetores da PRF também trabalharam no enfrentamento a outros crimes, com a apreensão de mais de 650 quilos de maconha. Houve um aumento na quantidade de cocaína prendida, de 200 quilos no ano passado, para 770 quilos neste ano. Os números de armas e munições encontradas durante as fiscalizações também aumentaram. Reportagem Márcia Fernandes